E aí, pessoal? Vamos falar hoje sobre Crimes em Família, que tem no Netflix, e ele é de 2020. Esse filme é aquele filme, assim, que eu procuro assistir quando eu não tô, assim, tão afim, mas quero que esteja passando alguma coisa na TV, então deixei ele rolando ali e fui vendo, né? Fui, claro, prestando atenção pra poder trazer o vídeo pra vocês. Só que eu achei ele um tanto, assim, clichê demais. Eu, desde o começo, comecei a pensar, ah, meu Deus, vai ser o que é, e realmente era. Só tem um finalzinho, assim, um pouquinho diferente. Mas, enfim, é um filme argentino, mas a língua dele, original, é castelhana. E ele começa já com uma coisa, assim, meio estranha, sabe? Ele não te dá uma, assim, do que que tá acontecendo. Eu só, assim, percebi que, desde o começo, dá pra ver que a Alicia trata meio mal a empregada Gladys. E até então a gente não entende, assim, nossa, sabe? E aí tem um gurizinho na casa, que é o Santiago, que a gente pensa que é filho da Alicia, mesmo ela sendo meio véia, né? Só que, depois, ao decorrer do filme, a gente descobre que não é. E, ok, vai acontecendo certas coisas e ela ensina o gurizinho a ser meio malvado, assim, com a própria mãe. E vai acontecendo, vai acontecendo, até que começa a aparecer o Daniel, que é filho da Alicia, e até então não tinha aparecido. E é uma história à parte que ele tá preso, então ela acaba descobrindo que tá preso, porque recebe uma ligação do presídio, né? E vai acontecer que ela já, assim, já desenha todo o filme, porque já mostra que ela tem problema ali com o filho, e aí o marido também... E fica aquela coisa, assim, familiar bem clichê. E até então o Daniel vai no tribunal e tal, e a gente descobre que ele é muito bom em fazer um depoimento com o Vincente. Até então, eu não dei spoiler, tá? Mas agora eu vou começar, então cuidado aí pra quem não quiser ouvir spoiler. Porque ele dá um depoimento, assim, muito, mas muito cheio de... Ai, nossa, emoção, inventa um monte de história. Até que a mulher dele, ou ex-mulher, né? Quando vai dar o depoimento dela, ela fala, tipo, não, esse cara é louco, é drogado. E a mãe dele sempre, claro, como uma boa mãe, fica defendendo ele, fica dando dinheiro, fica fazendo tudo pra ele. Só que, nesse meio tempo, a Gladys aparece no presídio, já, sendo acusada de homicídio, e aí tu começa... Como assim? Sabe? Como assim? O que tá acontecendo no filme? Aí, já te levanta um sininho, assim, meu Deus, o Daniel tem alguma coisa a ver com isso? Por isso que eles estão mostrando ele ali e tal. E aí é o estalo que faltava, sabe? Realmente, o Daniel tinha uma coisa a ver com isso. E ele que estuprou a Gladys, e aí ela matou o filho dela, que nasceu, né? Então, a única coisa que eu posso ressaltar desse filme, assim, é que no final, a Alice, assim, que era toda cheia de... Ai, nossa, meu filho, ai, não sei o quê. Ela trata o Tribem, o Santiago, que é filho da Gladys, e começa a conviver. Largou o filho de mão, entregou ele, presa uma olhada pra ele ir pra cadeia, e começa a conviver com a Nora e com o Neto. Só que, sei lá, esse filme eu acho que deixou bem a desejar. Mais um fato. Esse filme, ele é baseado em uma história real que aconteceu. Então, mais uma coisa, assim, que dá pena deles não terem feito um filme maravilhoso, assim, pra... não maravilhoso, né? Trágico. Mas pra mostrar, né? O que realmente aconteceu de uma forma bem, assim, interessante. E até a próxima.